Parabéns papai, passou os três Gente, não é eu, não é eu Vamos fazer isso Vamos lá e eu, vamos lá e eu Vamos lá e eu, vamos lá e eu Vamos lá e eu, vamos lá e eu Você nem quer dizer, ó Você nem quer começar a desenvolver mais, né? Eu vi o cara no meu escala O cara joga o seu E aí, Nenei Consegue, você tem uma jogada no último Ó, tá meio de onda Você não é bom, né Eu vou te apagar, né Eu vou te apagar Eu vou te apagar, né Eu vou te apagar, né Olha os caras chinos É isso Dois deles então, né? Sim Tá bem É rapidinho, Nene Sabe Eu vou te apagar, né? Eu vou te apagar, né? Eu vou te apagar, né? Mais A mamãe tá aí, ó A mamãe tá aí Vamos te apagar, né? Mais Que é? Esse aí é os mais douradinhos Pode ir, colega Eu vou te apagar Não, essa aí, eu sei te falar Eu sei te falar, ela tá vindo Não, eu sei lá, né? Fé, agora eu gosto, que você entrou aí Oh, Fé Se eu te falasse Vai ficar lindo o seu cabelo Uau Uau Ah, mas eu vou ter que acertar ela Que ela não tá voltando muito É seu balão? Deixa eu ver Ele é verde igual a folhinha Uau Uau Olha a mamãe Entendeu? A criança cresce E fechando o tom Ah, fechando o tom Vai 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 fechando o tom Entendeu? Talvez não fique tão escuro É Segura aqui Mas não vai ficar claro, hein? Como ele é hoje É